Vamos gravar aqui como filtrar um dado que veio dinâmico, certo? Então tá, vou supor que o dado veio dinâmico, como que é o dado? É um objeto, tô criando esse objeto, tá bom. Me fala aí, o que tem nesse objeto? Nome, Daniel, tamanho, médio, altura, médio. Ou pode ser um tamanho, sei lá, 120, altura, 140, tá bom. Altura, 140, peso, 60. Ok, ok. Tem um objeto, ele é dinâmico, certo? Só que na verdade, assim, normalmente quando você for usar um filter, um filter não é um objeto, são vários objetos, né? É um array de objetos, tá? Então, beleza, eu vou criar um array de objetos, certo? Vou criar aqui. Então esse aqui seria o primeiro elemento do meu array. Aí eu teria um outro elemento, certo? Seria um array com vários objetos. Então, o nome, Daniel, Daniela, sei lá. E, como é seu nome? Qual a sua altura? Qual o seu peso? 50. Peso ideal, peso hipotético. Bom, tá bom. Então esse aqui seria o meu dados, vai. Ele começa como o quê? Tá, ele é um objeto que tem... Tá, então eu tenho aqui um objeto, tá? Eu tenho um objeto que tem alguma coisa, sei lá, propriedade 1, igual a, sei lá, XPTO. Só, e aí eu tenho um outro que é propriedade 2, que é o array. Ou então é uma propriedade 2 que tem um outro objeto que vai ter uma outra propriedade 3. Ah, não importa. Não importa. Lembra que a gente pode colocar array e objeto dentro de um de cada, certo? E a gente sabe como acessar cada um deles. Então, o que eu tô fazendo aqui é... Tudo bem, o dado é um objeto. E esse objeto tem um array, tá bom, que eu vou chamar de propriedade 2, ou propriedade array. E aí aqui tem um array, certo? Tudo bem? Agora um objeto não é mais um array, é um objeto que tem um array. Tudo bem? Como é que eu acesso a propriedade array nesse data? Ó, aqui tá o meu objeto. Card. Nossa, eu misturei o local storage com isso aqui, mas não tem problema. Cadê aquela janelinha? Ah, aqui, ó. Peraí. Console. Ó, tá aqui o meu data, certo? Como é que eu acesso essa propriedade no data? Eu tenho um objeto. Como é que eu acesso uma propriedade do objeto? Data, abre colchetes, aspas, o nome da propriedade. Certo? Pronto. Agora eu tenho um array e não tenho mais um objeto. E aí agora eu vou fazer o filter em cima disso. Certo? Eu quero... Filter não, é filter ou map? Eu quero filtrar todo mundo que tem o nome e que começa com a letra D. Como é que eu faço isso? Certo? Tá bom. Então agora deixa eu aumentar isso aqui. Aumentar aqui a letra. Ok? Então tá aqui, ó. Tem um array, certo? Eu vou fazer filter, alguma coisa aqui dentro, e aqui dentro vai ser a minha função de filtro. Certo? Como é que funciona a função de filtro? O que é a função de filtro? O que que ela recebe de para... O que que ela recebe e o que que ela devolve? Ela recebe, na verdade, qualquer coisa. Ela recebe qualquer coisa. E o que que ela devolve? Oi? Eu vi. O que que a função de filtro devolve? Não é um array. Um item? Não é um item. Quem dá mais? A função de filtro, ela recebe qualquer coisa e ela devolve um boleano. Verdadeiro ou falso? É só isso que a função de filtro faz. Verdadeiro ou falso? Se ela retornar verdadeiro, significa este elemento entra na lista. Se ela retornar falso, significa este elemento não entra na lista. Então, no fundo, o filtro vai retornar verdadeiro quando aquele elemento tiver que ficar no resultado final e falso quando aquele elemento não tiver que ficar no resultado final. Então, ela recebe como parâmetro um elemento genérico, ou seja, qualquer coisa, porque um array pode ter objetos, pode ter string, pode ser número, pode ser qualquer coisa. E a saída é sempre um boleano. Então, o que que vai entrar aqui? Então, eu vou chamar de item, né? Um item. Olha para um item. Esquece que tem vários itens. Olha para um item. Como é que eu sei se esse item entra na lista? Se o nome começa com a letra D? Certo? Então, como é que eu acesso o nome de um item? Eu tenho um objeto. Como é que eu acesso uma propriedade de um objeto? Olha, eu tenho aqui meu dado, certo? Tenho aqui meu array, certo? Esse aqui é um item. Qualquer, do array. Esse é o primeiro item. Esse aqui é o segundo item. Esse aqui é o terceiro item. Certo? Então, eu tenho um item. Vamos supor que eu tenho um item. Como é que eu acesso... Agora eu tenho aqui o item. Como é que eu acesso o nome desse item? Item.nome. Certo? Como é que eu pego a primeira letra desse item? Colchete zero. Peguei a primeira letra. Como é que eu comparo essa primeira letra com uma outra letra? Eu quero saber se essa primeira letra é D. Como é fácil para saber se essa primeira letra é D? Igual, 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 né? A D. Certo? Falso. Se eu pegar o primeiro item é falso, mas o segundo item é falso também. E o terceiro item é falso também. Então, tem alguma coisa errada. Não, mas o item um é Daniel. Por que o item um igual a D está falando falso? Ah, muito bem. Então, vamos lá. Parabéns. Agora sim. Então, eu vou pegar um outro nome. O primeiro nome. Agora é Daniela. Então, se eu pegar agora para ver... Entendeu? Então, para o item Daniela, a primeira letra é D. Ok? Então, essa aqui é a minha função de filtro. É isso que eu vou executar para cada elemento. Então, voltando lá no nosso... Aqui, cadê? 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 Está aqui, ó. Tem isso aqui. Então, filter. O que vai entrar? Vai entrar um item e vai sair um boleano. Qual é esse boleano? É a comparação. Se a primeira letra do nome... Está dando para ver aí? Ó, vou aumentar aqui a letra. Ó lá. Agora eu quero só os que começam com a letra K. Não tem problema. Não tem problema. Então, de novo, o filter é uma função de um array. Eu consigo pegar... Eu tenho aqui, de novo, ó aqui o array. Esse aqui é o array. Certo? Aí eu vou aplicar um filter. Vamos fazer agora uma função de filter que só liste os elementos que têm mais do que cinco letras no nome. Pode ser? É uma outra função de filtro. Não é mais os que começam com a letra D. São os nomes maiores do que cinco letras. Certo? Qual seria a função de filtro? Como é que eu sei se um item tem mais ou menos de cinco letras? Item... Vamos lá. Item.nome.length maior do que cinco. Todos. E maior do que seis. Só a Daniela. E maior do que sete. Daniela. E maior que oito. Ninguém. Maior que cinco. Todo mundo. Então, a função filtro é isso. Ela recebe como parâmetro uma função. E essa função, ela recebe um item e devolve um boleano. Se o boleano for verdadeiro, se o resultado for verdadeiro, ele inclui aquele item na lista final. Se ele for falso, ele não inclui o item. A média da altura. Então, aí a média da altura, aí já não é mais um filtro, porque você não está filtrando. O que você está fazendo? Quando você pegar... Se você quer pegar a média da altura, o que você quer fazer? Qual é a conta? O que é média? Soma e divide por três. Na verdade, soma e divide pelo número de elementos. Certo? Então, a média é isso. Soma e divide pelo número de elementos. Certo? Então, na verdade, eu não estou filtrando nada. Eu estou somando. Eu estou pegando todos os elementos. Eu quero todos os elementos. Então, na verdade, a entrada é uma lista de elementos. É um array com todos os elementos. E a saída é um número. Eu estou transformando uma lista num número. Eu posso fazer isso do jeito normal, assim, do jeito usual, que é simplesmente fazer um for, pegar todos eles e somando, soma, soma, vai acumulando num valor. E no final, eu divido pelo total de elementos. Então, vamos supor que eu tenha aqui, ó. Vou fazer um for aqui. Agora eu vou voltar para cá, porque talvez isso aqui fique meio grande. Espera aí. Então, está ali, ó. Então, eu tenho todos os elementos, né? For. Então, eu vou começar. Como que é? Altura. Altura total. Igual a zero. Começa com zero. Certo? E contador, para saber quantos elementos tem, igual a zero. Aí eu vou fazer. Vou fazer um for. Item of. É data propriedade array, né? Data propriedade array. Aí eu vou fazer um for desses caras aqui. Aí eu vou pegar cada um deles e vou somando, né? Altura total mais igual ao item, ponto, altura. Altura. E peso total. Ou contador, na verdade, né? Contador igual, mais igual a um. Certo? Fiz um for. Percorri a lista inteira e fui somando nessa altura total, fui acumulando nessa altura total a altura total. E aí no final eu vou colocar console.log, sei lá, altura total, mais altura total. Certo? E como seria a altura média? Altura média. Como seria? Altura total dividido pelo contador. Certo? Não é isso? Tá. Salvei, rodei. Vamos ver se deu certo. Ah. Deu certo. Esse é o jeito usual, né? Percorre os itens, começa com o zero. Percorre todos, vai acumulando, tem o valor no final. Tem um jeito melhor de fazer isso? Eu acho que tem. Mas assim já é suficientemente bom, funciona. Normalmente quando você pensa em acumulador, você pensa em reduz. O reduce é a função de acumular. Então vocês têm que aprender esse reduz. Querem aprender reduz? Sim. Então vamos aprender reduz. O filter, vamos recapitular. O que o filter recebe como parâmetro? A função filter. Ela recebe um parâmetro. O que é o parâmetro da função filter? Uma função. Lembra? Vou voltar aqui. Cadê? Filter. A função filter recebe como parâmetro uma função. E o que essa função recebe como parâmetro? Um item. E o que ela devolve como parâmetro? O que ela devolve como resultado? Um boleano. Certo? Então eu poderia ter, eu poderia ter, eu fiz assim, inline, tá? Esse aqui é o jeito inline de fazer, S6. Mas eu poderia ter criado uma função filter aqui, ó. Função de filtro. Que é isso que eu explico lá no livro. Igual a function. E recebe um item. Não vou conseguir fazer isso aqui desse jeito. Tá bom. Vou rodar ela aqui. Function. Função. Ah, deu errado porque eu fiz errado, né? Por isso que deu errado. Function. Função de filtro. Que recebe um item. E como é que era o negócio lá? Aqui. Item. Item. Certo? Ele não gosta disso, né? Return. Beleza. Agora eu criei uma função de filtro. Então eu posso fazer daquele jeito. Que era o jeito... Assim. Ou eu posso passar a função aqui, ó. Subindo. Ó. Função de filtro. Entendeu? Em vez de passar o que vai ser filtrado assim, direto, a implementação aqui, eu posso jogar isso aqui para uma variável. Posso criar para uma função. Criar porque eu posso ter várias funções. Certo? Então a função filtro recebe como parâmetro uma outra função. E essa função recebe um parâmetro e devolve um resultado. Ela recebe o que? Qualquer coisa. E o que ela devolve? Um boleano. Tudo bem? Não, você pode... É... É... Não está em S6. É. Não está em S6. Dá para fazer... Os dois jeitos funcionam. Se fosse fazer S6 seria assim, ó. Também funciona, também. Esse seria o jeito S6 de fazer... É, aí não tem return, né? É alguma coisa assim. É... É assim. É. Esse é o jeito S6 de fazer. Tá? Mas é só... Dá meio que na mesma. Ó, eu vou mudar a função. Vou colocar set aqui. E agora eu vou rodar. Tá vendo? Agora ele filtrou todos que tem o tamanho maior que o S7. Então eu posso criar a função numa linha e chamar o filter em outra. Não preciso criar a função de filtro na mesma linha do método filter. Eu só fiz na mesma linha porque ela era bem simples. Mas a função de filtro pode ser bem complexa. Pode ver várias... Então aí às vezes é mais fácil você criar a primeira função de filtro e depois você passa ela só como um parâmetro no filter. Certo? Tá. Vamos lá. Isso aqui é uma abreviação para contador igual a contador. Mais um. Começa com zero e aí para cada elemento ele soma um. Ou seja, ele está contando quantos elementos tem no array. Ok? O mais igual é equivalente a... É. Eu comecei com zero e aí fui somando um para cada elemento. Certo? Beleza. O que que é um reduce? Antes de falar de reduce, a gente tem que falar de map. Vocês já estão craques no map, certo? O que que é... O que que é o filter? Todo mundo entendeu o filter? Sim ou não? Mais ou menos? Mais ou menos? Ah... Entendi. Precisa inventar uma brincadeira de filter, né? Por favor. Ok. Vamos lá. Pausa aqui. Vamos lá.